Essas são as vaquitas, uma espécie da família dos golfinhos que existe apenas no Golfo da Califórnia. Elas são os mamíferos marinhos mais raros de se encontrar na natureza. Não só porque são tímidas, mas principalmente porque estão à beira da extinção. Acredita-se que hoje restam menos de 12 indivíduos na natureza. Várias medidas já foram tomadas por ONGs, Institutos de Preservação e pelos governos mexicano e norte-americano. Nada disso impediu que a população caísse drasticamente nos últimos anos, a ponto delas poderem ser declaradas extintas nos próximos meses. A principal causa da morte das vaquitas é a pesca predatória, que visa não elas, mas uma outra espécie de peixe chamada totoaba, também típica da região e também ameaçada de extinção. A busca cada vez maior pela bexiga da totoaba, supervalorizada no mercado chinês, é apontada como a maior causa do risco de extinção das duas espécies. Esse é um exemplo dramático de como a vida marinha é ameaçada pela atividade humana. E embora a pesca predatória seja por si só uma enorme ameaça, estudos mostram que existe um outro grande risco que a gente está trazendo para os oceanos. Um bem mais silencioso e quase invisível. Milhões de pedacinhos de plástico do tamanho desses grãos de areia. Muito desse plástico vem das redes que caçam as totoabas e matam as vaquitas. Quando essas redes são abandonadas no mar, elas continuam matando milhares de animais que se enroscam nelas. E depois, elas se dissolvem e se transformam em microplásticos, que se juntam com as mais de 8 milhões de toneladas de plástico que a gente joga anualmente nos oceanos. E daí, é uma tragédia anunciada. A pesquisa preliminar sobre o plástico, nós realmente notamos o plástico muito grande, que você pode ver com o seu olho nascido. Mas então, nós começamos a olhar no nosso laboratório de um plástico pequeno, que era mais difícil de ver. E nós contamos mais de 34.000 pedacinhos de plástico, mais de 90% deles, que eram mais pequenos de um centímetro quadrado. Eu, então, fui para a minha pesquisa e olhei no plástico ainda mais de um milhão de vezes mais de plástico que nós não estávamos contando. Então, é microscópico, é o plástico mais abundante. É o plástico muito, muito pequeno. Esse aqui é o OR Vialguita, o barco do Captain Charles Moore. Esse cara é o cara que primeiro identificou uma grande concentração de plástico no Norte do Oceano Pacífico. E ele é o cara que me inspirou a criar o Menos o Lixo. Na verdade, o movimento Menos o Lixo foi criado para que menos plástico chegasse no oceano e não contribuísse com essa grande concentração. Bem, a área que chamamos do Gire do Norte do Pacífico é tão longe como você pode conseguir de uma civilização humana em qualquer lugar na Terra. É de meio entre o Hawaii e a na região do Cali. Então, quando eu estava voltando de Honolulu em 1997, um ano de um ano de ano, porque foi o maior número de El Nino ever recorded no Pacífico, é desfazenada a água, praticamente, do Hawaii até o Mainland. E foi completamente calmo. E então, ele deu todo aquele plástico que estava lá a chance de voar para a surface. A Gire é um fenômeno natural. É apenas um grande, corrente de corrente, que é comprido da rotação da Terra com ventos e correntes. Então, ele, essencialmente, criou um grande polo no oceano, onde o plástico de terra pode se concentrar e se concentrar. Nós caímos na terra, em 2010, com uma expediência ao sul do Atlântico, o sul do Pacífico, o Oceano Índio, a parte do sul do Atlântico, e depois uma volta ao Pacífico do Norte. E nós descobrimos que isso é realmente um problema global. Recentemente, outras expedições de pesquisa da equipe do Captain Moore identificaram uma segunda grande concentração de plástico, dessa vez ao sul do Pacífico, entre a linha do Equador e o Chile. O que significa que o plástico está realmente em todos os lugares. Quando fizemos a nossa viagem ao sul do Atlântico, do Rio de Janeiro, do Capetão, do Sul, e do Namibia, do Uruguai, o que encontramos é muito consistente com o que encontramos nos outros gaios. Sample, after sample, after sample, after sample, por um todo mês, que parece que um monte de fragmentos, de fragmentos, de fragmentos de plástico, misturando com a marina, com a planta, com a cril, com a crabe, com a portuguesa de manowar. Quando pegamos o nosso net e olhamos os conteúdos, depois de sample, nós determinamos 6 kg de plástico para cada kg de plástico no net. Ninguém poderia ignorar isso mais. Mesmo as conferências de marina não foram focadas no plástico antes daquela época. Mas agora, tudo está focada no plástico, e a quantidade aumentou exponencialmente. Desde os anos 50, uma quantidade absurda de plástico já foi produzida. Os cientistas estimam que essa quantidade é maior do que 8,3 bilhões de toneladas. É tipo assim, se todos os habitantes do planeta tivessem um carro, e somasse o peso de todos esses carros, essa seria a quantidade de lixo que já foi produzida, e que muitas vezes acaba nos oceanos. E esse é um problema de escala global. Eu estou aqui em San Diego, na 6ª Conferência Internacional de Lixo Marinho, onde ativistas, especialistas e ambientalistas discutem o que fazer para endereçar esse problema. 70% do lixo que está nos oceanos, dos macro lixos, que a gente consegue ver a olho nu, são redes de pesca fantasma. Essas redes são redes que são abandonadas, perdidas ou descartadas nos oceanos. Tem muita relação com a pesca ilegal, então geralmente quando chega a fiscalização, eles jogam as redes de pesca nos oceanos. E por causa das correntes, essas redes de pesca são levadas para todos os cantos do mundo. E essas redes vão se quebrar e virar microplásticos. Então essa restabilidade, se veio de uma rede de pesca ou não, não se tem muitos dados, mas a gente sabe que a rede se transforma em microplásticos, e são mais de 640 mil toneladas de rede de pesca que são descartadas todos os anos. Isso dá mais ou menos uma tonelada por minuto. Quando nós pensamos sobre microplásticos, em muitas instâncias, eles podem ser apenas fragmentos de plásticos de consumidores mais grandes. Mas eu acho que às vezes esquecemos que o material que está perdido no oceano, e eles continuam a pescar e a matar animais por muito tempo. E então, quando nós pensamos sobre impacto do oceano, nós não podemos observar a pesca ilegal como uma verdadeira afetada para o oceano e os animais que vivem lá. Globalmente, são mais de 136 mil baleias, golfinhos, focas, presos, estrangulados e mortos todos os anos por causa dessas redes de pesca. Soacyj1 Eugênio Eugênio Estima-se que de 10% a 15% das espécies são comerciáveis e são pegas por rede de pesca fantasma. Então é um problema econômico também, porque a indústria pesqueira está sendo impactada pelo resíduo que ela está gerando. Então já tem mais de 57% dos estoques pesqueiros que já estão explorados a um ponto que não dá para pescar mais. E um grande número também já está sobreexplorado e não está conseguindo nem se recuperar. Então a pesca está entrando em colapso e a indústria pesqueira também está contribuindo para isso quando perde essas redes de pesca. E eles vão num processo de degradação que vai se tornando microplástico. Então entra na cadeia, alimenta a marinha e vem para a gente e está na nossa mesa já. Esses são os peixes-lanterna, um dos principais alimentos do atum, do salmão, de algumas espécies de golfinhos e de baleias e diversos outros animais marinhos. Eles são uma peça fundamental no ciclo de vida dos oceanos no mundo todo. Os peixes-lanterna, por sua vez, se alimentam de plâncton. Mas isso que você está vendo não é plâncton. É um microplástico. Mas do tamanho certo para ser engolido pelos peixes-lanterna, que os confundem por comida. Além do BPA, que é um composto químico liberado pelo próprio plástico, cada pedacinho desses também acumula diversos outros poluentes encontrados nas águas dos oceanos. PCBs, DDTs e HAPs. Produtos industriais que causam alterações hormonais, problemas cardíacos e divisão, mau desenvolvimento fetal e, principalmente, câncer. Esses plásticos, eles se ligam a poluentes orgânicos persistentes, que são o quê? São os restos da agroindústria, né? São os agrotóxicos que acabam sendo levados para o mar e aí ficam ali flutuando. Então, a gente está consumindo plástico, está consumindo agrotóxico. E esses produtos, quando entram no nosso sistema, eles são disruptores endócrinos, então dão problemas no nosso sistema endócrino, são cancerígenos. Então, tem uma série de impactos na nossa saúde e que as pessoas não têm conhecimento. Então, a gente precisa realmente informar o consumidor, informar as pessoas. E as pessoas buscarem essa informação para consumir as coisas de uma forma muito mais consciente e responsável. Então, a primeira coisa é se informar. Identificar quais são as espécies que a gente pode consumir, que estão menos ameaçadas. Buscar, sempre que possível, produtos certificados. Porque nesses mecanismos de certificação, a gente sabe que a pesca não é ilegal, a gente sabe que tem critérios de sustentabilidade ali. Então, a chance de você estar consumindo um produto que tem um impacto ambiental é muito menor. A indústria pesqueira tem que também se tornar responsável pelas redes. Então, sempre que perder, reportar. E quando não for uma rede que for mais usada, dá um destino correto. Já tem muita gente comprando esse material, porque muitas vezes é nylon de altíssima qualidade, que pode ser reutilizado para fazer novas redes ou então para fazer uma série de outros produtos. Só que as pessoas não comunicam isso, porque ainda tem uma cultura de que aquilo é um subproduto, porque é feito de um lixo reciclado. Então, a gente tem que quebrar essa cultura. Aquilo tem um valor agregado enorme. E as empresas têm que falar isso e o consumidor tem que priorizar esse tipo de produto. Lembrando que a rede de pesca não é a única fonte de plástico nos oceanos. Por isso, sempre, sempre, sempre que você puder, diga não aos canudinhos, às sacolinhas, aos copinhos descartáveis. Eu já falei isso, mas eu vou sempre repetir. E o desafio dessa semana para você, que assim como eu, quer manter os nossos mares mais limpos, é recolher lixo. Isso mesmo. E independe se você mora perto ou longe do mar, o seu lixo, quando não é destinado de forma correta, acaba aqui. Sobre isso eu falei no episódio 2. Se você perdeu, tem link aqui na descrição. Mas essa semana aproveita e recolhe 5 lixos diferentes no seu caminho. Se o seu caminho for à praia ou à beira de um rio, melhor ainda. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos. Dá um like e se inscreve no canal, porque juntos somos mais fortes. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.